Agora sim, Lucas. Bom dia, Lucas. Como é que está a sua expectativa para a sua estreia em 2020? Muito provavelmente você vai ser o titular da zaga ao lado do Luan, uma vez que o Luiz está suspenso, inclusive, não tem possibilidade maior e melhor para você poder voltar a jogar. Como é que está a sua cabeça, a possibilidade de sair, uma janela de transferência que muita gente colocou você como uma das possibilidades, lesão e agora na sétima rodada que você vai fazer o seu primeiro jogo? Bom dia. Cara, primeiro, lesão infelizmente acontece, menos você imagina. Eu vinha trabalhando durante a semana da nossa estreia no Paulista, eu vinha trabalhando focado, estava bem, me sentindo bem, não vinha a hora de acontecer. Infelizmente aconteceu a lesão, pude me cuidar, pude me fortalecer bem. Hoje estou muito bem, estou 100%, agora estou aguardando essa estreia, estou ansioso, estou parecendo um menino que acabou de subir. Não vejo a hora de estrear, porque eu venho trabalhando bastante, venho trabalhando forte, então não vejo a hora de estrear esse ano, porque tenho certeza que o Santos pode brigar por coisas grandes esse ano. Foram seis jogos até aqui, seis, né? Seis jogos até aqui. Quase todas as partidas, em algum momento o Jesualdo teve que falar sobre o Sampaoli. Todos os seus colegas que vieram aqui praticamente responderam alguma pergunta sobre comparação entre um e outro. E acho que faz sentido perguntar para você como é que você está vendo o time até aqui, até porque você não jogou, você teve mais tempo para treinar, você ficou mais de fora dando uma olhada. Como é que você está vendo esse novo trabalho? Como é que você está vendo o Jesualdo até aqui? Cara, é que quando vem de um trabalho muito bem feito, a exigência é muito maior. Foi, na verdade, uma quebra de... não teve uma sequência de trabalho como o Jesus está tendo no Flamengo, onde ele fez um ano muito bom e está tendo sequência de fazer um segundo ano, que pode ser ainda melhor para eles. Aqui o Sampaoli fez uma temporada muito boa e teve essa quebra de trabalho. Agora está vindo um novo treinador, que são novos conceitos, novas ideias e está tentando implementar com a equipe. Claro que é muito cedo ainda para poder falar, todo mundo ainda está absorvendo as ideias, o estilo que ele gosta, mas tenho certeza que assim que todos assimilar, assim que todos entenderem a ideia dele e conseguir colocar em prática, tenho certeza que os resultados positivos vão aparecer, como vem aparecendo, mas acho que talvez a intensidade que o professor quer, a estratégia de jogo dele talvez apareça ainda mais e os resultados ainda possam vir ainda com uma facilidade muito maior. Lucas, bom dia. Claro que você queria estar presente desde o início da temporada, na estreia. Por outro lado, você chega num momento, talvez seja a hora H, de importância para o Santos na temporada, estrategicamente. Por quê? Depois desse jogo contra o Ituano, tem seis jogos no período de um mês, sendo dois clássicos, contra Palmeiras e São Paulo, e as três partidas da Libertadores no primeiro turno da fase de grupos. Como você é um dos mais experientes, é um dos líderes desse elenco, é um momento realmente de... A temporada começou, como dizem que no Carnaval, o ano no Brasil começa depois do Carnaval, a temporada começa para valer a partir de agora? Ainda bem que eu estou voltando na hora boa, né? Temos grandes campeonatos esse ano, temos um clássico que está quase para acontecer, e depois disso começa a tão esperada Libertadores. Eu vejo que o nosso grupo não teve um desmanche. A presidência, junto com todos, conseguiu manter a grande maioria do ano passado. Acho que isso é muito importante para continuar o trabalho. Tenho certeza que, como falei, assim que todos assimilarem, assim que todos entenderem a ideia do professor Jesualdo, tenho certeza que os resultados positivos vão aparecer, e com facilidade também, durante o ano. Lucas, bom dia. Você terminou ano passado como titular, a gente pode dizer até incontestável na zaga, com o São Paulo. Só que o 2020 começou com um novo treinador, e com a sua lesão, que te tirou dos primeiros jogos da temporada. Você entende que essa partida contra o Ituano é um início praticamente do zero? Seu aqui no Santos, agora com o novo técnico recuperado de lesão? Tenho certeza que ele acompanhou um pouco, assim, quando chegou cada atleta. Porque quando ele chegou, já sabia mais ou menos o nosso estilo de jogo, que a gente fez ano passado. Consegui entender já também algumas características de alguns jogadores. Então, tenho certeza que ele acompanhou um pouco do que eu fiz ano passado. Mas agora tenho que mostrar. Não adianta nada ele só ter visto em vídeo. Então, agora chegou a hora de mostrar. Espero agora, na próxima partida, fazer uma grande partida. Ajudar a equipe, e se Deus quiser, sair com a vitória. E ele pontuou cinco líderes no elenco, cinco capitães. Diz que o time não é feito só de um capitão. E ele te incluiu nessa lista de cinco capitães. Mesmo você ainda não tendo jogado. Como que foi esse bate-papo? Como que ele passou para você essa confiança? Mesmo não vendo você em campo, com uma liderança dentro de campo. Mas como ele enxergou você como liderança, independentemente de ter jogado? Como foi essa troca, a princípio? Na verdade, eu treinei até a semana do jogo. Então, ele pôde me ver durante os treinos. E talvez ele tenha visto que eu tenho essa liderança dentro de campo desde os treinos. Agradeço a confiança do professor. E como falei, agora espero mostrar dentro de campo para ele, mostrando futebol e ajudando a equipe. Fazendo uma projeção para o clássico já, se você me permite. Claro que tem esse jogo contra a equipe do Ituano, fora de casa. Mas você falou sobre trabalho que se manteve no Flamengo. Você deu o exemplo do Flamengo. Mas o Palmeiras, que é um adversário que vocês terão daqui a dois jogos, também é um projeto que se iniciou nesse ano. Luxemburgo também chegou por lá e começou um novo trabalho. Como é que você vê o estágio das duas equipes? Você acha que a maturação de lá é parecida com a daqui? O elenco faz algum tipo de diferença nesse tipo de trabalho até esse momento também? Na verdade, é difícil falar do Palmeiras, sendo que a gente tem um Ituano pela frente, que é uma equipe também que é muito bem treinada. Que vai ser um adversário dificílimo para nós. Mas em relação ao Palmeiras, é claro, é um início de trabalho também. Claro que eles vão ter erros, assim como vai ter o acerto. Assim como a gente também vem tendo agora no início da temporada. Então, já projetando esse jogo, talvez vai ser um jogo parelho por conta disso. São duas equipes, duas grandes equipes que estão iniciando um trabalho. São totalmente ideias diferentes. Que tem tudo para dar certo, tanto lá quanto aqui. Lucas, vocês chegaram a passar alguma informação para o Jesualdo sobre a pedrinha no sapato que o Ituano vem representando? Aquela goleada no ano passado, lá mesmo no Novele Júnior, em 2014, o título em cima do Santos, no Paulistão. É uma equipe diferente isso que foi passado a ele? Não é uma equipe diferente. É uma equipe que é difícil de se jogar, principalmente em Itu. A gente passou para ele, que é uma equipe difícil, que não é fácil jogar lá dentro. Mas toda a equipe está ciente disso, está trabalhando bem e tenho certeza que a gente pode conseguir isso aí com resultado positivo de lá. Obrigado, Lucão. Obrigado, amigos. Obrigado. 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 Obrigado.